Valeu! Tá certo, é o que eu te mando, Por que eu te mando, Já eu vou... E vou voltar com o mundo, Tá certo, é o que eu te mando, Por que eu te mando, Já eu vou... Como é que eu te mando, Por que eu te mando, porque eu te mando, E aí Todas eram todos, Mas não tem nada… Mas não tem nada... Quero poder fazer O amor é o que me faltar Encontrou na cor de luz Na terra o céu de mar Você me está te arrastando Encontrou na cor de luz Na terra o céu de mar Você me está te arrastando Você me está te arrastando Encontrou na cor de luz Você me está te arrastando Encontrou na cor de luz Na terra o céu de mar Você me está te arrastando Encontrou na cor de luz Na terra o céu de mar Você me está te arrastando Encontrou na cor de luz Você me está te arrastando Você me está te arrastando Você me está te arrastando